Ora de Nossa Senhora do Desterro Agora é momento de proclamarmos o Santo Evangelho e também de fazermos a oração do perfume de Nossa Senhora do Desterro para desterrar mal, malfeitos, invejas, pragas e maldições de ontem, de hoje e sempre da sua vida você pode colocar um copo com água, a chave da sua casa, a chave do seu carro, roupas, fotos, objetos para serem abençoados Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João capítulo 19, versículo 25 a 34 Naquele tempo perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe Maria de Cléofas e Maria Madalena Jesus ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe Mulher, este é o teu filho Depois disse ao discípulo Esta é a tua mãe Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu Consigo Depois disso, Jesus sabendo que tudo estava consumado E para que a escritura se cumprisse até o fim, disse Tenho sede Havia ali uma jarra cheia de vinagre Amarraram numa vara, uma esponja embebida de vinagre E levaram numa boca de Jesus Ele tomou vinagre e disse Tudo está consumado E inclinando a cabeça, entregou o espírito Era o dia da preparação para a Páscoa Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado Porque aquele sábado era dia de festas solene Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados E os tirasse da cruz Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro Que foram crucificados com Jesus Ao se aproximarem de Jesus, vendo que já estava morto Não lhe quebraram as pernas Mais um soldado abriu-lhe o lado com uma lança E logo saiu sangue e água Esta é a palavra da salvação Meu prezado, minha prezada Nesse domingo celebramos o dia de Pentecostes A descida do Espírito Santo sobre os apóstolos E o surgimento da igreja Nesta segunda-feira Logo depois do dia de Pentecostes O Papa Francisco instituiu o dia de se celebrar A memória da bem-aventurada Virgem Maria Mãe da igreja Segundo o decreto do Papa Ecclesia Mater É para favorecer o crescimento Do sentido materno da igreja nos pastores Nos religiosos e nos fiéis Como também da genuína piedade mariana A vida cristã Para crescer deve ser ancorado no mistério da cruz Na oblação de Cristo No convite eucarístico E na Virgem Oferente Mãe do Redentor e dos Edimidos Lembra o decreto Ecclesia Mater Assim está escrito na Sagrada Escritura Jesus ao ver a sua mãe E ao lado dela o discípulo que ele amava Disse à mãe Mulher, este é o teu filho Depois disse ao discípulo Esta é tua mãe E daquela hora em diante O discípulo acolheu consigo Isso está em João Capítulo 19 Versículo 26 Seguinte O último presente O último presente Que Jesus nos deixou Antes de morrer na cruz Foi a sua mãe A sua própria mãe Para ser a nossa mãe Quando o Senhor Jesus diz ao discípulo amado Esta é a tua mãe Meu prezado Minha prezada Esse discípulo amado da Bíblia é você Esse discípulo amado sou eu Somos nós Agora eu pergunto para você Você quer receber Nossa Senhora como a sua mãe? O discípulo amado na Sagrada Escritura Somos todos nós Nossa Senhora A nossa mãe Atende todas as nossas necessidades Meu prezado Minha prezada Não tenhamos medo de pedir a intercessão De Nossa Senhora E de ir além Da cruz Jesus nos deu a sua mãe Porque sabia Que precisamos Dela Nossa Senhora esteve ao lado Do seu filho Jesus Até no seu último momento E o Senhor Jesus Nesse seu último momento Antes de morrer Entregou para o discípulo amado Entregou para você Entregou para mim A sua própria mãe Para ser a nossa mãe Para ser a nossa mãe Que também sempre está conosco Em todos os momentos Especialmente nos momentos Mais difíceis Pode confiantemente permitir que Nossa Senhora Tome você pelas mãos E tire seus medos E tire seus medos Nossa Senhora Entra no seu coração Entra no coração de Deus Com as suas necessidades Com seus pedidos E sai com as graças O Papa Francisco Afirma que Seu desejo é que Esta celebração Agora para toda a igreja Recorde a todos os discípulos de Cristo Que se queremos crescer E enchermos do amor de Deus É preciso enraizar a nossa vida Sobre três realidades Primeira Na cruz Segunda Na hóstia E terceira Na virgem Esses são Os três mistérios Que Deus deu ao mundo Para estruturar Ficundar Santificar A nossa vida interior Para nos conduzir A Jesus Cristo São três mistérios A contemplar No silêncio Conclui o nosso Papa Francisco Oração do perfume de Maria Oremos Ó Deus Pai Por intercessão De Nossa Senhora do Desterro Abençoar em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Este Filho Esta Filha Para que tenha sempre A vossa proteção Contra todo tipo de doenças Feridas íntimas Forças e ataques ocultos do mal E desterrar já Ó Pai Deste Filho Desta Filha Esse sentimento de perda Esse sentimento de culpa Esse sentimento de tristeza Esse sentimento de ódio Esse sentimento de abandono Esse sentimento de medo Esse sentimento de morte E agora você pode colocar a mão Sobre o seu coração E vamos pedir a cura do seu Do meu Do nosso coração Curai agora Ó Pai Em nome do Senhor Jesus Esse coração dolorido O endurecido Por que até agora Não consegue perdoar Uma traição Por que até agora Não consegue perdoar Uma justiça Por que até agora Não consegue perdoar Um passado Por que até agora Não consegue perdoar Um abuso Por que até agora Não consegue perdoar Uma mentira Por que até agora Não consegue perdoar Uma violência porque até agora não consegue perdoar uma pessoa porque até agora não consegue perdoar nem a si mesmo ou porque até agora, ó Pai esse coração dolorido, endurecido não se sente amado, nem valorizado que o perfume de Maria Santíssima Vossa serve e nosso intercessor, ó Pai esteja nesta água, nestes objetos se espalhe por esta casa toda por esta empresa, por este local desterrando mal, desterrando invejas malfeitos, pragas e maldições nós vos pedimos, ó Deus Pai por Cristo, vosso Filho, nosso Senhor Amém 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 Amém